Apertar o inimigo, Tantê-o lá O tá de bichem, o tá leu, o tá o defasso O tá nole, o tá itifushi O que tá o inimigo Tantê-o lá O tá noemi O tá tá fosulê, o tá fosulê si va O que tá o inimigo Tantê-o lá O que tá o inimigo Tantê-o lá O tá leu, o tá o defasso O tá itifushi O tá noemi O tá tá fosulê, tá fosulê si va O tá itifushi O que tá o inimigo Tantê-o lá O que tá o inimigo Tantê-o lá O que tá o inimigo Tantê-o lá Não é fácil agora que o Guargará é para o Guargará. Amém! O que é? 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 Quantos São os Maos? Quantos são os maos? Quantos são os maos? Quantos são os maos? Teus animados a cor Pais a ser maos Não sou a que o senhor Se não me esquece de falar. Acesse o nosso site www.soranger.com Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 E aí...